Aí pessoal, bom dia. Mostrar alguns comandos aí da Mercedes Nova. Você fala... Olá Mercedes. Como posso ajudar? Ar-condicionado 22 graus. Ok, estou ajustando a temperatura em 22 graus. Olá Mercedes. Sim? Abrir persiana do teto. Ok, estou abrindo a persiana no teto corrediço. Olá Mercedes. Sim? Fechar persiana do teto. O que você deseja fazer? Fechar persiana do teto. Ok, estou fechando a persiana no teto corrediço. Caramba hein, ainda vou comprar um desse. Olá UNO. Bom dia, o que posso te ajudar? Ligue ar-condicionado. Seu carro não funciona nem o cebolão do radiador direito, quanto mais ar-condicionado que não tem. Ah, então, então abre os vidros, por favor. Existe uma manivela do seu lado direito na porta do passageiro e outra na porta do motorista. Se quiser, vento na cara é só usar. Ah, então, então, ligue o som, por favor. Por acaso você esqueceu que já foi furtado. Se quiser, ligue playlist do seu celular. Nossa, está difícil. Ah, então, então liga o carro, ué. Impossível ligar sozinho, primeiro coloque a segunda marcha, solte o freio de mão. Mas, por que? Eu não entendi. É que ele só pega no tranco e boa sorte. Ah, parou. Ah, parou. Ah, parou.